Oi gente, eu sou a Eone do Minha Vida Literária e a resenha de hoje é pra falar de um livro pelo qual eu me apaixonei é um romance incrível que é o Na Ilha da Tracy Garvis Graves A primeira vez que eu vi a capa de Na Ilha o livro basicamente não chamou a minha atenção eu nunca tinha prestado muita atenção nele até que minha gêmea Paula Alexandra do Livros e Fichicos falou super bem do livro pra mim e a partir daí eu comecei a prestar mais atenção nele e aquilo que as pessoas comentavam sobre o livro e aí eu acabei adquirindo o e-book dele esse ano eu coloquei nas minhas metas de romance que eu pretendia ler pra 2019 e quando eu coloquei nas metas, muita gente comentou no vídeo falando que eu amava o livro que era pra eu ler pra ontem ou que então tinha muita curiosidade que eu fizesse a leitura pra comentar dele depois vale dizer também que nesse meio tempo que eu anunciei que faria a leitura muita gente acabou lendo a partir disso e veio me dar o feedback depois alucinado falando a Ione, lê que esse livro é maravilhoso e enfim Na Ilha foi originalmente autopublicado e depois de ele ter feito um super sucesso é que ele acabou ganhando uma edição física ganhou tradução pra vários países do mundo e lendo agora eu entendi o porquê que ele causou todo esse furor nele a gente vai conhecer a história da Anna, que é uma professora que ela tá um tanto quanto infeliz na vida dela ela namora há vários anos com a mesma pessoa e ela já tá naquele momento em que ela quer casar, ela quer ter filhos e o namorado dela não parece acompanhar ali o mesmo ritmo então quando ela recebe a oportunidade de viajar pra ser tutora de um garoto ela aceita sem pensar duas vezes porque ela sente que isso vai trazer alguma motivação ali pra vida dela e talvez se afastando do namorado, os dois possam pensar melhor no que eles querem ali pra eles e aí a gente vai conhecer a história do TJ que é esse garoto de 16 anos que tá em fase de remissão de um câncer e justamente por causa da doença que ele teve, ele perdeu muito tempo na escola e os pais querem levar ele pra essa ilha pra ele poder respirar fresco pra ele tirar ali umas férias depois dessa fase difícil que aconteceu e aí a grande questão é que ele e a Anna embarcam pra essa ilha e durante o voo eles sofrem um acidente e o avião cai no meio do caminho numa ilha perdida no meio do nada e os dois ficam refugiados lá desde o início dela você já consegue emergir por completo naquilo que tá acontecendo porque a escrita da autora é muito ágil ela coloca muitos diálogos e as partes narrativas elas são tanto quanto objetivas até só que ela consegue criar os cenários, as emoções muito bem sem falar tanto então eu acho que o livro ele acaba tendo essa agilidade, ele acaba sendo muito rápido e te envolve assim de um jeito que na verdade essa leitura era exatamente aquilo que eu queria quando eu comecei a ler o livro então quando eu pensei nesses romances que eu queria ler era pensando nessas sensações e em tudo isso que o Naíli acabou me proporcionando e aí não só ela te coloca em meio a todas as dificuldades que eles vão enfrentar por estarem refugiados naquela ilha e ela não deixa nada de fora você vê personagem tendo dor de barriga você vê a Anna comentando sobre o período menstrual dela então assim, ela coloca esses detalhes que muitas vezes ficam de fora dos livros pra gente ter essa noção do que eles estão enfrentando do que que tá envolvido na situação tão peculiar que eles estão ali e acho que isso criou uma sensação de realidade na história por mais que a gente esteja falando de algo que é fictício eu vi a premissa desse livro, vi que ele era um romance eu fiquei um tanto quanto preocupada sobre como as coisas se desenrolariam não por causa da diferença de idade, né, entre a Anna e o TJ porque ela é 13 anos mais velha que ele mas porque quando o estudo acontece o TJ ainda tem 16 anos ele é menor de idade, ela já é adulta então é uma relação que na verdade não pode acontecer e assim, eu não quero dar spoilers, né, falando sobre quanto tempo eles passam na ilha o que que vai acontecer ou não mas o que a gente acompanha muito é a transformação dessas personagens é a evolução delas então a gente tem tanto a Anna entrando em contato com aquelas coisas que ela talvez não tinha tanta certeza sobre o que ela queria pra vida dela ou não ao mesmo tempo em que a gente vê o TJ começar a crescer deixar de ser um jovem pra se transformar em um homem e principalmente a gente vai vendo essa relação que é criada entre os dois eu achei incrível porque logo no início a gente tem muito essa relação entre tutora e aluno entre adulta e adolescente o cuidado que a Anna tem com o TJ o olhar que ela tem com ele a forma de como ela fala com ele a gente sente muito essa diferença então a autora teve muito cuidado pra trabalhar realmente como essa relação e é só com o passar do tempo é só quando eles estão lá que isso pouco a pouco começa a se modificar então tudo acontece num ritmo que é muito natural ali na história e a forma de como isso vai sendo transformado é incrível a gente vê muito realmente essa transformação acontecer então o livro ele proporcionou uma leitura que foi uma delícia foi aquele livro que eu não queria parar de ler que eu não conseguia parar de ler que foi super rápido e que a gente emerge em todos os sentimentos em todas as emoções das personagens assim, eu vi muita gente comentando que quando leu se emocionou, chorou e tal não foi algo que aconteceu comigo eu não chorei, olha que eu sou bem chorona mas eu me apaixonei pela história eu acho que não tem como eu não falar de outra forma que não seja assim é muito delicado a gente ver o sentimento surgindo e ele é tão bonito, ele é tão sincero ele é tão verdadeiro que não tem como a gente não se sentir conquistada pela relação que se desenvolve ali não tem como a gente também não se encantar pelas personagens então foi aquele livro que me proporcionou várias emoções porque eu fiquei super angustiada e desesperada de ver os dois naquela situação terrível ali na ilha enfim, é uma leitura deliciosa pra quem gosta de romance pra quem procura um livro de romance apaixonante, suspirante que vai fazer você terminar com aquele sorriso no rosto sério, leiam na ilha valeu demais a leitura contem pra mim aqui nos comentários se vocês já leram se vocês ainda não leram se tem vontade enfim, eu quero saber as impressões de vocês e se gostou desse vídeo, já sabe deixa que seu curtirou que isso ajuda muito na divulgação se você é nova no canal seja bem-vinda aproveite pra se inscrever ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade me acompanhe também nas demais redes sociais da minha vida literária beijo a todos até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo